E o artista plástico Anderson Neves está com uma nova mostra. Arte construindo e fazendo história. Está aberta ao público até o dia 30 de maio. Estas imagens fazem parte da exposição. O vídeo mostra a grandiosidade do mais recente trabalho do artista plástico hamburguense Anderson Neves. O garoto que gostava de ficar admirando a arquitetura antiga das casas de Hamburgo Velho cresceu. E agora está promovendo a terceira exposição da sua própria casa de artes. Anderson, como é que é isso? O que as pessoas vão poder conferir vindo aqui conhecer o teu espaço ou, enfim, visitar novamente? Eu quero mostrar nessa exposição não só os casarios, mas a ideia da construção do próprio ser humano em si. São fragmentos que a gente vai construindo. A nossa história vai se misturando com a da cidade. E hoje, já com 25 anos trabalhando com arte, ela se mistura um pouco com a história do mundo. Vários locais estão presentes no trabalho de Anderson, que traz das viagens que fez pelo mundo parte da sua inspiração. As fotos espalhadas pela casa propõem que o espectador acompanhe o passo a passo da grande obra em gesso feita em homenagem aos 90 anos de uma empresa hamburguense. A pessoa que vier agora, a partir do dia 17 até o dia 30, vai ter a oportunidade de ver todo o processo através de vídeo e de fotografia, que a gente registrou o fotógrafo Isaías Iorra, que é parceiro, que nos ajudou no processo de fazer a obra. Com planos de seguir buscando inspirações no mundo e, ao mesmo tempo, levar o estilo brasileiro para onde passa, Anderson projeta o seu futuro. Continuar o trabalho do ateliê, que é esses intercâmbios com a Europa, as parcerias que a gente tem. E a casa é uma casa de criação, de pensamento, diálogo. A La Maison d'Arte fica na rua Bauru, número 115. E o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às onze e meia e das duas às seis da tarde.